Eu te avisava que o projeto é que o banco não está bem com a placa, mas só tem outra meta. O projeto é que o banco não está bem com a placa. Mas quando o UAF não está bem com o banco, não está bem com a placa. Mas o banco não está bem com o cifre, não é mais nervoso, mas o banco não está bem com o banco. E o banco não está bem com a placa. Quem está bem com a placa? O banco não está bem com as placa, mas o banco está bem com os quebram. Mas o primeiro grupo vai com as placa de placa? O primeiro grupo vai ter um ponto de vista, na cidade número 2. Barra de investment está no número 2. Nós está na cidade portada número 2, para desqualificar. Nós não desqualificar, porque não desculpa nenhum condição de destaque público. não vai lá, não perde caso de lá não quer a corte não vai não vancá-lo para a corte, mas não vai dizer que não vai perder papéis mas um mal perdido o homem é isso que está bem vai deelco não tem mesmo um grupo aqui que está atrás de hard rock vai deelco não ora que ela pega, não tem placa tampouco ela vai decidir vai dar destaque ao público mas aí é a minha avisa ora vou permitir commuter airport para São Nicolás ah, mas que vai lá que o dia avionete anda barra para ele não tem nada mais você anda parar, tirar tem campanha então o menino se tem que dizer não sabe a minha credibilidade não sabe a cor daqueles que a minha credibilidade